o snap camera seus vídeos papos e lives nunca mais serão do mesmo jeito e se você pudesse colocar um fundo diferente nos seus vídeos seja para ficar bonito ou mais animado ou apenas para esconder a bagunça e se você pudesse colocar adereços animações e outras coisas na sua tela mas para isso você deve estar pensando que precisa de um equipamento estrutura e muito muito conhecimento técnico então eu vou te contar um segredo existe um programa que faz tudo isso fácil de usar e que não precisa nada além da câmera claro uma luz ajuda mas ajudaria até mesmo se você não usasse esse recurso eu vou falando mas enquanto vamos fazendo os procedimentos agora abre o seu navegador e vamos fazer isso juntos agora vou abrir o navegador vou abrir o endereço snapcamera.snapchat.com.br deixe o endereço na descrição do vídeo e nessa tela ele já abre já mostra aqui quais são os requisitos mínimos para você poder usar o programa então você precisa de um windows 10 de 64 bits ou superior ou mac os 10.13 ou superior com um hardware 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 mínimo um core i3 de 2.5 gigahertz ou um amd efetivo 4300 2.6 gigahertz com 4 giga de ram placa gráfica da intel 4000 na intel hd graphics 4000 uma nvidia geforce 710 ou uma amd radeon hd 6450 aqui uma resolução de 1280 x 768 ou superior beleza e aqui lhe pede também para você verificar se o último driver né desse conjunto aqui tá instalado beleza aí você tem aqui aqui a licença do snap camera você pode ler tudo isso aqui caso você tenha lido é só clicar aqui em eu já li a política de privacidade e acertei que os termos da licença né e os termos de serviço do snap camera aí clica aqui aqui o e-mail é opcional caso você queira receber né propagandas no seu e-mail né notícias a política deles e depois clica em não sou um robô e aqui você escolhe se você vai fazer o download para o mac ou para um pc nesse caso vai ser para um pc clico no download para pc aguardo ele fazer o processo aqui ó e agora posso abrir o snap camera nessa tela eu clico em permitir que o aplicativo faz alterações no dispositivo e agora vou começar a instalação então posso clicar aqui em próximo ele vai instalar nesse caminho aqui aqui caso não queira só clicar aqui em browser e escolher a pasta que você quer que ocorra a instalação do snap camera clica em próximo aqui ele tá perguntando ele vai criar né o atalho então o nome que você vai dar o caminho para o atalho então vai ser esse aqui mesmo clique em próximo e agora vou deixar selecionado criar selecionado criar um atalho na área de trabalho clico em próximo e agora clico em instalar agora vou deixar selecionado aqui iniciar o snap camera e vou clicar em finalizar para ele para ele já fechar essa tela e abrir tá caso você não queira que ele faça isso só desmarcar essa opção aqui pronto o snap camera já está aberto pronto o snap camera já está aberto e aqui eu vou clicar em next ele tá falando que usar o snap camera é fácil tá então eu fecho qualquer atividade de vídeo ou streaming né os aplicativos e abro e seleciono o snap camera nas configurações e clico em finalizar pronto o snap camera aberto e aqui você só clicar no item que você quer que ele já vai aparecer a amostra aqui tá lembrando que não precisa do fundo verde para gerar os efeitos tá o snap consegue fazer isso sem que não é que tem uma cor só isso vocês vão ver durante o a demonstração então por exemplo tá vendo alguns efeitos né aí você pode vir aqui nas categorias escolher a categoria que você quer tá vendo é bem é bem perfeito é então deixa eu mostrar mais um pouquinho tá vendo ele muda mesmo não precisa de fundo nenhum olha ó E aí E aí e você pode também procurar é uma categoria então por exemplo tá vendo aqui esse lado aqui esse lado aqui todo meu guarda-roupa saiu daqui ó tá vendo se tiver uma luz melhor uma iluminação melhor que fica muito mais realista do que está aparecendo aqui é muito perfeito deixa eu ver se melhora pronto ó é legal e você pode explorar todo esse todos esses recursos né que o snap câmera oferece para você outra coisa você pode já deixar deixar não o snap câmera ele cria uma câmera né então quando eu deixo o recurso ativado ele já automaticamente já fica funcionando para essa câmera e vamos ver mais uma coisa ó tá vendo aqui eu posso escolher a câmera que eu vou usar aqui na configuração posso escolher a resolução o microfone que vai ser utilizado aqui rodar o snap câmera quando iniciar o Windows você pode deixar ele já fazendo isso e as teclas de atalho você pode configurar para ele ligar e desligar tirar foto iniciar ou parar a gravação de um vídeo beleza mas vamos mostrar um programa né então vou fechar aqui o snap câmera eu vou abrir vou abrir aqui o Hangouts para vocês entenderem um pouco então aqui vou começar uma chamada né então nessa câmera tá laranja mas eu vou mudar a câmera aqui nas configurações para snap câmera vocês vão ver que ó automaticamente ele já assumiu a câmera do com o efeito né já assumiu aquele toda aquela configuração que você fez o snap câmera ele já assumiu então é só você escolher a câmera no programa que você vai utilizar seja lá qual for o serviço e ele já vai estar automático aqui beleza neste vídeo você aprendeu a usar o snap câmera e fazer seus vídeos papos e lives não serem mais do mesmo jeito gostou do conteúdo deixa aquele like clica no botão inscrever-se aqui abaixo e ative as notificações clicando no Sininho para ser avisado de novos vídeos e compartilha com seus amigos deixe no card aqui em cima a playlist relacionada ao assunto por esse vídeo é só agradeço por ter assistido e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau